E aí galera do canal Cortuno de Sampaio Mais uma pergunta aqui, os colegas estão perguntando se chocadeira sem enrolagem se ela pode dar certo, se pode ter um resultado positivo Bom, tem vários clientes nossos aí que mandaram o vídeo pra gente a gente tem até vídeos aí no YouTube que tem chocadeira sem enrolagem eles não tem enrolagem nem automática nem manual e eles mandaram o vídeo pra gente com um resultado bem positivo Eu particularmente, eu já fiz algumas tentativas sem enrolagem também mas o resultado foi bom, mas eu prefiro fazer com enrolagem eu acho que o resultado é melhor, né? Então, quem não tem muito tempo, pode ali virar uma, duas vezes por dia eu creio que já melhora um pouco aí o desempenho da chocadeira mas se não tem tempo nenhum, né? e se não tem condições de pôr ali um sistema automático da chocadeira então, pode dar certo sim fazer sem enrolagem valeu, até o próximo vídeo